E chupa Ah, entendi, entendi, entendi Ela é maravilhosa, você pode chupar também inteiro É que eu pensei coisa errada Tu viu, tu viu Tu viu o nível de maturidade da pessoa Quando ele ri disso, né Tá ligado? Estão entendendo o que eu tô falando? O cara riu Como é que alguém pode falar isso? Ué? Tu não falou nada demais, cara Chupar é uma palavra normal, gente Só fala chupar quando é pra caralho